E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e hoje estamos aqui para caçar o coelhinho da Páscoa Vamos caçar esse safado Esse safado, esse cafado que não me deu ovo de Páscoa, eu tô bravo, eu quero meu coelhinho Eu na verdade eu quero meus ovos de Páscoa né, cadê ele, cadê ele pra ele me dar hein Eu quero meus ovos pra eu comer, eu tô com fome E galera hoje eu não estou sozinho para essa querida artimanha que iremos fazer hoje no vídeo Estou com o jovem Olá galerinha, que questão O jovem vai me ajudar nessa caça pessoal, bom vou explicar onde a gente tá Só que antes de começar a caça aos ovos de Páscoa, eu tenho que pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo Que ajuda muito na divulgação e também pra vocês deixar aquele like Vou até falar mais perto, deixa o like Vai, vai Bom galera, vamos lá, chega de enrolação, vamos começar esse mapa muito, muito legal Vou explicar Bom, que que acontece pessoal, pra quem não sabe já passou a Páscoa né, já teve ovos de Páscoa Se você não ganhou ovo de Páscoa, igual o Cauê Esse vídeo é pra você tá, se você ganhou também esse vídeo é pra você de casa Então é o seguinte minha família, hoje eu peguei um mapa que você tem o desafio de ser o coelhinho da Páscoa e o pegador Basicamente um de nós, né, a gente pode escolher, vai ser o coelhinho né, que vai ter os ovos de Páscoa E o outro vai ter que pegar o coelhinho, então é tipo um pega-pega com o coelhinho de Páscoa e o pegador Deu pra entender? Deu pra entender, não deu? Deu, deu, deu Faz com a cabeça aqui, entendeu? Faz igual a galera Aê Deu pra entender né jovem? Beleza pessoal, deixa eu só explicar alguma coisa do mapa, aqui foi os criadores Então muito obrigado ao Lucas, que fez o mapa Sir, Sticky, brigadão maninhos, tamo junto Valeu aí pela ordem do mapa Aqui tem um pacur, caso a gente queira fazer pra esperar Então já vamos começar o mapa né Aqui tá dando as regras, lembrando que ele começa a explicar né, como é que funciona Caso você for jogar single player e o multiplayer né, aí a gente já sabe as instruções Já sabe as instruções, então vamos lá, o que que você quer ser primeiro? Quer ser o coelhinho ou quer ser o pegador? Ah véi, vai por você véi, o que que você quer ser o coelhinho? Eu vou ser primeiro, não, não, deixa, vai primeiro você o coelhinho porque você é mais bonitinho tá Ah, que bovinho Ah, que bovinho, pronto galera Aí, olha Eu sou o pegador, eu tenho, eu começo com uma, meio que o, sabe o, que, olha, olha o coelhinho ali ó Daqui a pouco eu vou te pegar Sabe o Bob Esponja? Não tem aquela, eu não lembro que ele pega águas vivas É a redinha dele Ah é, caçar águas vivas Caçar águas vivas Ó galera, então o objetivo é eu pegar o coelhinho que é o jovem, vem jovem Só que o jovem Ah, já começou? Pode vir, lógico que começou, já vou atrás de você Vem coelhinho Ah, 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 eu quero, ó, ó, o jovem não, 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 o jovem pode tacar o vinho de páscoa Tem que, só tacar com o botão, é com o que tá jovem? Pra tacar com o botão Ah, aqui ó, que isso ó, ó Safado, não, não vou cair nos seus coelhinhos agora, não, não vou cair nos seus ovos de páscoa não Ai, não, ai, droga, droga Ah, tá pra ver no céu, olha Ah, safadinho Eu consigo te ver pelo céu, safadinho, vem cá, jovem, eu vou te pegar Ah, jovem Ai, olha que safadão Ai, pulei, nossa, ainda pegou Ai, meu Deus Eu vou tentar fazer um negócio aqui, eu vou mostrar, não vou mostrar pra galera, é segredo Dá pra eu te ver por cima, você não consegue me ver Aqui ó, ó Você acha que vai fugir, safada? Ai, não dá pra pular aqui Ai, ele botou muito ovo Nossa, pula os ovos, pula os ovos Boa Ah, você vinha me seguindo pelo céu, velho, sacanagem Ah, mas senão você fica muito roubado, né Aqui ó, vem, vem Deixa eu ver Nossa, pica, é rapidão Oxi Tá, o que que eu ganho com... Opa, quando eu com... Tá, não muda nada Eu não entendi, porque quando eu como acontece alguma coisa Que isso? Eu achei que você não ia ver Vem, vem Não, não, não Vem, eu vou te bater, coelhinho O que que a coisa faz? O que que a cenoura faz? Eu acho que ela vai recuperar a vida Mas a minha já recuperou, ó Tá, pronto, recuperou Você me deu o impulso pra fugir, obrigado Olha, isso é um easter egg Que que é? Como é que pega esse easter egg? Olha, tem um... Opa Ah Tem um easter egg aqui, olha Como é que eu faço pra pegar esse easter egg? Caraca, galera Tem vai... Você Ah Parabéns, você achou o easter egg, tá Será que eu... Será que é o coelho que tem que pegar? Deixa eu ver o coelhinho Vem, coelhinho Não me mata Ó, 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 ó Ovo preto Que isso? Nossa Me deu um combo muito gigante agora Vem, vem Ai, eu vou te achar Coelho Ai Eu quero um ovo de páscoa Vou meter o pé daqui Nossa, vou pegar por aqui Ai, vai, 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 vai Vem Meu Deus Matei Ah Não foi de saber Ai, galera Ganhei a primeira partida Com o pegador E eu vou mostrar aqui, jovem, ó Que é os easter eggs Só que eu não sei como é que pega os easter eggs Eu vi no mapa Mas não sei como é que pega Ué Será que é só o coelhinho? Tenta pegar agora Não, mas será... É, pode ser que... Pode ser também que seja só de olhar, tá Eu vou ser o coelhinho agora Galera, eu vou ser o coelhinho Coelhinho da páscoa Que trazes pra mim Um ovo ou dois Ah, droga Ele consegue ver Hum, ele sabe onde eu tô Galera Ai, não dá pra vir pra cá Ai, papai do céu Hi, papo Vai Eu sei que você tá vindo Hum Ó, galera Cada ovo faz uma coisa diferente Se eu não me engano O ovo preto Ele dá cegueira O ovo azul Ele dá um jump Se eu não me engano E o ovo O rosa Você não rosa, basicamente Ele me dá Outra coisa Onde você tá, caô? Você nunca... Ó, só olha no céu Só olha no céu Você vai ver É só olha no céu Que você vai me achar Eu já tô correndo aqui Do jovem Mano, eu tinha uma ideia, galera Ficou olhando a ideia Do coelhinho da páscoa Aqui, ó Achei o easter egg Que que é? Ah, não dá pra pegar, ó Vem Seu danado Vem Ah, eu passei por um Passei por outro Passei por outro Vem cá Vem cá Vem cá, coelhinho Vem cá Ai, sai coelhinho Vamos conversar Não Não, mas eu matei Eu matei Eu matei Quem ganhou? Quem ganhou? Empate Deu empate, será? Não Não, deu empate Vamos ver, vamos ver Não, vamos ver O que que é? Vamos ver Eu acho que você ganhou Deixa eu ver Eu não consigo Nem dar respawn Ah, velho Galera Quem ganhou Eu quero saber Nós dois ficamos De... Será que deu empate? Deu empate Bom, galera Vamos lá, né Agora de novo Sou o coelhinho E agora eu vou ficar mais escondido Cara Não vou deixar você vir, não Você vai ver Você vai ver meu truque Eu vou te pegar, rapaz Galera, galera Ó, ó Ó, ó Dá pra te ver Nossa, eu não tô conseguindo ver os seus rastros agora Que estranho Ó, galera Quero ver Quero ver Mano Agora eu quero ver alguém vir aqui, velho Eu tô deixando uma armadilha Mano Armadilha? O que? Pode vir, pode vir Hum, eu tô vendo alguma coisa pra cá, hein Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá aqui Deixa eu ver se ele tá Ai, caraca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, corre Vem Vem, jovem Tô aqui embaixo Ah Você tá embaixo? Vem, jovem Nossa, você não fez isso Vem, jovem Coelhinho da pasca Que trazes pra mim Oh O que é que eu vou te fazer isso aqui, mano? Ah Sai Como é que você tirou meu negócio? Droga Eu me tranquei aqui Nossa, agora eu pego tudo junto Nossa Caraca Ai, meu Deus do céu Vai, vamos Vamos à última E eu vou Agora eu vou de pegador Vai Vai, vai, vai Meu Deus, galera Essa foi muito boa Nossa, essa foi boa Nossa Não, não Meu truque Deixa eu ver Olha ali, ó Eu tô vendo Coelhinho da... Ih, olha Será que... Ih Nossa, mano Do nada eles apareciam Coelhinho Que isso? Coelhinho Oi Ah Coelhinho Coelhinho Vem Ai, que safado Ai, que safado Não Como é que você chegou tão rápido? Meu Deus Eu não tenho dois negócios lá pra você Não, 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 não Deixa eu sair daqui Ai Os ovos Não Vem, coelhinho Eu quero você Eu quero meu ovo de chocolate, velho Tô morrendo de fome Tranquilo Ai, vem, coelhinho Vem Coelhinho Coelhinho Vem Ai, que safado Não, não Vem Vem Não Não O coelhinho é muito safado Ai, quase que eu bati Mano, é muito bom seu coelhinho, velho Pode dar um zoleto Não Cadê? Ué Ué? Ai Não consegui dar a volta Ai, vem, coelho Não Não Quase que eu caí Pegou? Não, não Aqui o cara é bom Não Ai Ai, safado Agora eu vou atrasar você Falta pouco Falta pouquíssimo Nossa, ele desapareceu Ai, não Ah, velho Nem ia cair nesse, meu Que bugado Que bugado Não vale Não dá Ai, aqui Filha da mãe Não Não Ah Ai, ai Não Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Não 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 se mete com o coelhinho da Páscoa Bom, galera Foi isso Já tá Tá ditado aí, galera Você que viu até o final do vídeo Comenta aí embaixo Qual ovo de Páscoa você queria ganhar, velho Qual ovo Qual ovo que você gostaria de comer Então é isso, galera Ai, meu Deus do céu Eu tava com fome agora, hein Me deu até uma fominha de comer um ovo agora Meu Deus do céu Ver esse coelhinho me deu uma vontade de comer um ovo de Páscoa Você é louco Você é pobre e só come frito, né, mano É só frito Bom, galera, então é isso Se você tiver gostado desse vídeo Por favor Não se esquece do gostei Porque ajuda muito na divulgação E é isso Até amanhã E também acompanha o canal do Jovem Que é um canal muito bacana Ele faz outros jogos no canal Então acompanha lá que é muito maneiro Se inscreve Que vocês vão curtir, beleza? Um grande abraço do coelhinho Beleza E fiquem com Deus Até amanhã E tchau Tchau Tchau